a janela de uma textura como é que ficou zeradinha ó aqui tava bem ruim ó ó lá como é que ficou top toda novinha pintamos na cor crombo luke scholar pintamos ferragem entendeu como é que ficou bonitinha viu cor top né galera que nós conhece galera damos talento nessa casa aqui ó pintar ela tava toda ruim pintamos os muros as ferragens lá em cima aqui ó aí ó nós mexemos com pintura não fica só por fundo de rede social não aí ó tem gente aí que nem trabalha e fica tirando os outros galera damos talento nessa casa aqui ó tava ruim mas ruim mesmo ficou zerado aí uma pintura fizemos uma textura pintamos lá em cima lá que toca uai seu app de vídeos curtos